Quando eu cheguei aqui eu paguei 120%, é o que eu me dou na semana e no jogo também. Quando a gente assina o contrato, é esse o nosso dever, né? Está sempre apto para o clube, com questão de dedicação e determinação da melhor forma possível. Então, a gente vai durante a semana trabalhando essa necessidade até que a gente precisa do jogo. Trabalhar com o Sander é uma honra gratificante, não só pela qualidade técnica do atleta, também pelo empenho, pela dedicação, pela força mental que tem nos treinamentos e nos jogos. Então, é um atleta que todo preparador físico ou todo profissional do futebol teria como exemplo, para poder passar pelos outros, por uma forma com que ele trata o dia a dia dele como se fosse um jogo, né? E o jogo como se fosse uma guerra. Mano, por que chamar de cavalo? Porque, tá ligado, cavalo? Cavalo não tem limite não, né? Enquanto ele vem, ele está correndo, né? E o bicho é um animal. É mais dessas loucuras que eu faço, né? Desses complementos, dessas questões de destrabalho. Então, a gente vai, principalmente nos treinamentos, vai fazendo os complementos e aí muitas vezes esses complementos exigem bastante. Claro, dentro do que o professor Asselmo e a comissão sempre passam para a gente, nada por conta própria, né? E por isso que eles ficam ali brincando e tirando o ônibus. Olha o louco lá, o cavalo louco. Nós temos um controle de carga bem equilibrado aqui no clube e ele sempre tenta passar, né? Procurar ver as instâncias que ele percorreu, as métricas que ele percorreu no treinamento, para poder saber se atingiu a meta dele. Mas a meta dele nem sempre é a nossa, né? Então, esse cuidado é muito preciso, né? Para que não exagere o que nós projetamos para o dia de treinamento dele. Mas ele sempre tenta fazer um pouquinho a mais, sempre pede complementos, mesmo sabendo que ele já atingiu o objetivo dele. O Sandro é um cara trabalhador, é uma inspiração aqui para o clube. Em casa é mais uma questão de recuperação. Então, muitas vezes, no descanso, na folga, eu acabo fazendo sempre algumas coisas na academia, de recuperação, de trabalhos de membros superiores, nada muito em excesso, nada demais. Até porque a gente precisa dar atenção para a família, ter esse espaço, esse lazer com a família. Um cara que sempre que a gente chega já está lá, bem antes do treino, já fazendo seus trabalhos. Durante o treino também, é entrega total, total. Então, é um cara que, sem dúvida nenhuma, assim, é um exemplo a ser seguido. É um cara que, desde que eu cheguei aqui, eu acompanho ele e tento crescer olhando ele, porque é um cara que inspira, sem dúvida nenhuma. Porque é um dos melhores atletas que eu tive o prazer de trabalhar na minha carreira, de performance, de entrega e dedicação. E é questão de evolução, né? Cada semana já evoluindo para chegar bem no jogo. Tchau, 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 tchau.